Oi minhas lindas, oi seus lindos! Chuchus da minha vida, hoje eu vou fazer a limpeza da minha máquina de costura e vou mostrar a vocês como que eu faço. Lembrando que eu não sou técnica, não fiz curso para isso, é apenas o método que eu faço aqui no meu ateliê. Geralmente eu faço a cada seis meses, até porque a gente não tem muito tempo para parar e está fazendo sempre essa limpeza, tá? Mas é bom que você faça em um período mais curto. É, eu vou iniciar subindo a minha agulha para o ponto mais alto, soltando esse meu pezinho, tá? Que é esse calcador. Vou pegar aqui, é um pincel, tá? Já vou fazendo a limpeza do meu calcador. É, eu venho aqui e abro, tá? E essa parte aqui eu tiro. A gente pega a nossa chave de fenda e vai soltar esses parafusos, tá? Feito isso, eu vou retirar os parafusos, separar para não perder e eu vou usar essa pinça aqui para retirar a minha placa. Olha que maravilha de sujeira que tem aqui. É, aqui eu já faço a limpeza, tá? Da minha placa internamente, eu vou usar o pincel também. E vou iniciar fazendo essa limpeza. Pode usar a pinça, tá? Se quiser. Ou você pode usar um cotonete. Faz essa limpeza superior. Gente, é muita coisa que a gente tira aqui de dentro. Ó, faço toda essa limpeza. Aqui as partes internas, olha isso. Meu Deus do céu. Preciso fazer com mais frequência, né? Limpo toda essa parte superior. Ó, feito isso, eu vou soltar agora esses parafusos, tá? Para poder retirar essa pecinha aqui e essa pecinha preta. Toma cuidado para o parafuso não cair dentro da sua máquina, tá? Retirei um parafuso, segundo parafuso, separo. Então, eu retiro a minha pecinha. E eu vou retirar agora essa caixinha, ó. Olha, gente. Olha esse bolo de sujeira. Muita coisa, né? É aqui eu faço a higienização da minha caixinha, tá? Eu vou usar esse pincelzinho mesmo. E venho fazendo toda a limpeza aqui interna. Aqui dentro tem mais, ó. Eu vou iniciar com a pinça, né? Para poder tirar essa parte aqui mais grossa. Olha isso, gente. Aí eu volto para o meu cotonete para poder continuar limpando. Aqui tem que ter paciência, tá? Tem que fazer uma limpeza bem feita. Eu vou finalizar aqui e eu já volto para mostrar para vocês. Agora eu vou aplicar o óleo lubrificante, tá? Eu vou usar esse aqui, que é da Singer mesmo. Deixa eu tirar o zoom. Ó, esse aqui. Mas pode usar também. É um óleo mineral, tá? É, a gente vai aplicar bem aqui, ó. Nesse miolinho. Então a gente aplica uma gotinha. Assim. E espera ela absorver. Ó, a gente mexe assim, tá? Dessa forma. E ela vai absorver todo esse óleo. Se você achar que uma gota é pouco, pode colocar mais. Mas aqui eu achei que foi o suficiente. Pronto, agora eu volto a minha agulha para o ponto mais alto. E vamos fazer todo o processo para voltar tudo para o lugar, tá? Então a gente vai, pega essa pecinha preta primeiro, posiciona ela lá, ó. Tá? Venho com aquela pecinha, certo? Que a gente já tinha retirado daqui. E o parafuso. Seguro. Põe o meu parafuso. Eu vou rodar um pouquinho só para ele não cair, ó. Tá? Só um pouquinho a mão mesmo. Pego o outro parafuso. Posiciono ele lá. No cantinho dele. E vou rodar um pouquinho também para ele não cair. E aperto ele com a chave. Ó, aperto bem. E vou apertar esse aqui também. Assim, tá? Ó, os dois estão presos. Aqui eu mexo, ele não anda. E vamos agora para a tampa superior. Venho com os parafusos. Ponho um em cada lateral. Aqui eu rodo ele com um pouquinho para fixar. E venho apertando com a minha chave de fenda. Aperto bem para não soltar. E agora eu fecho aqui a minha capinha. Eu volto com o meu calcador. E ela fica assim. Esse aqui é o tanto de sujeira que a gente retirou da máquina. Feito isso, eu sugiro que você pegue um paninho úmido, tá? Pode ser úmido com água ou então com álcool. E faça toda a limpeza da sua máquina, tá? Porque aqui ela junta muito pó. Então a gente sempre faz essa limpeza. E assim a gente consegue manter o nosso ateliê bem higienizado. Iniciando pelo nosso maquinário. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo.